Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste, e triste e fatigado eu vinha. Esse é um poema de Olavo Bilac, grande poeta da literatura brasileira, né? Mas estamos aqui para a gente revisar conteúdos semanais, e essa semana a gente não teve poesia brasileira não, mas a gente teve muito discurso regrado, e eu estava agora mesmo ali assistindo a debates direto na TV, né? A gente aprende a rever aí sobre discurso regrado, e também falamos sobre a coesão referencial. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos agora relembrar, né? Porque vai que ficou alguma coisa perdida, naquele intervalo que você levantou e foi ao banheiro, e não ouviu o que a professora explicou, aí não deu tempo de rever ainda a aula que está lá no YouTube, está aqui na plataforma do YouTube, mas não deu tempo de você rever. E você quer saber de novo o que é discurso regrado, e o que é coesão referencial, não é isso? Então, se você quer saber o que é tudo isso, a gente vai pedir um VAR. Porque para tirar dúvidas, se tem uma jogada, um lance, que você não tem certeza se é desse jeito ou do outro, então pede o VAR. Ele vai repetir para você o que a gente já viu, aí você faz CTRL-C, CTRL-V, copia, cola, aprende tudo, e ficamos aí de igual para igual. Então, bora de VAR. É o VAR do discurso regrado e da coesão referencial. Começamos aqui com o debate regrado, tá bom? Debater significa revelar nova visão de mundo. Sabiam disso? Pois é. Debater significa revelar nova visão de mundo, trazer uma visão diferente do mundo, né? É um gênero textual essencialmente argumentativo. Quando alguma coisa diz para você que algo é essencialmente argumentativo, o que é que essa informação está trazendo para você, hein? Quando diz é essencialmente argumentativo, essa informação está dizendo que o texto é opinativo, que ele se baseia em opiniões, mas cuidado, opiniões sem fatos é fake, tá bom? O debate regrado tem esse nome, adivinha por quê? Porque possui regras, então aquilo que tem regra é regrado, certo? Que são apresentadas pelo moderador. Vocês se lembram ainda quem é o moderador? O moderador é o mediador do debate, do discurso, né? Essa semana teve debate de políticos aqui em Terezina, né? Teve debate político em Terezina. E foi muito interessante, uma candidata lá se destacou porque estava exatamente tentando regular o mediador. Era ela quem queria regular o mediador e foi bem e virou meme, né? Virou meme, viu, pessoal? Então, o moderador é a pessoa que tem a função de fazer prevalecer a ordem e a fluidez do debate. Para que não fique no embromation, né? O pessoal não ficar embromando, enrolando, fugindo das perguntas, tal, tal. E também para não chegar à via de fatos, agressões verbais, física. O mediador tem toda essa função. E a primeira coisa que ele vai fazer é apresentar as regras do debate, não só aos participantes, mas também ao público de casa, ao público que está presente no local, ao público que acompanha pela TV, pelo rádio, pelo YouTube. Porque hoje é transmitido até no TikTok, né? TikTok, estava também no Instagram. Todos os portais, em todas as redes, mídias sociais, estavam transmitindo debates. Então, hoje, você só não conhece o seu candidato se você não quiser. Eles estão aí todo dia num local diferente fazendo debates. Isso é muito bom, gente. O debate é democrático, certo? É através do debate que você conhece o perfil do candidato. Você vai perceber se ele tem um tom agressivo, se ele é mais manso, se ele é ciente das causas, dos problemas sociais de fato que a gente vive, se ele está fugindo de discurso mais direto. Tudo isso é importante na hora dessas avaliações. Então, assistam a debates regrados, porque aqui você aprende o sistema. Lá, você coloca em prática, tá bom? Então, essas regras podem ser, primeiro, primeira regra, eles podem decidir qual será ou quais serão os temas do debate. Não é isso? Que pode ser um tema ou vários temas. Então, pode ser que eles decidam quais serão os temas. Eles não vão decidir quem vai falar de cada tema, porque se for para o sorteio, era a sorte, não é isso? Qual será o tempo de fala de cada participante? Então, o participante pergunta e o outro responde. Aí, quem perguntou tem direito à réplica. E quem respondeu tem direito à tréplica. Lembram disso? Isso faz parte do tempo de fala de cada participante. Outra coisa que eles podem também colocar na regra é quantos blocos ou quantas rodadas vai ter de debate. Eu gosto muito de assistir o Roda Viva. Não sei se vocês já viram, né? É um programa de entrevista, mas que tem muito tom de debate. E outra coisa também, se a plateia pode ou não fazer perguntas, tá bom? Geralmente, não coloco a plateia fazendo perguntas, porque aí é que a coisa ia demorar e o discurso não ia sair. E a gente ia ficar sem informações. Então, no momento lá, só quem pergunta e responde a eles, de um para o outro, numa rodada de sorteio. Não podemos repetir as pessoas. Cada debate tem suas próprias regras. Debate regrado é debate com regra, democrático, tá bom? Então, vamos lá. O debate regrado, então, tem regras. Regras que são apresentadas pelo moderador. E essas regras são escritas, tá bom? Definidas previamente, como o tema do debate, o tempo de fala de cada participante, quantos blocos terão o programa e se a plateia poderá ou não participar. Aqui é só um mapa mental daquilo que a gente viu anteriormente, tá? E aqui você vê, olha, os emojis correspondendo a cada um desses caracteres do debate regrado. Princípio de um debate regrado. Um debate regrado, ou seja, com regra, todo mundo participa, né? Todos os participantes podem e devem falar e ouvir. É um direito de todos. Todos têm direito à fala, mas também tem que ouvir. Quando o colega está falando, o outro não pode interromper. Isso é uma regra. E não pode, se a pessoa interromper, ela perde o tempo de fala dela. Segundo, ela tem que respeitar e ser respeitada ao expor o que pensa. Então, não pode haver ironia, não pode haver deboche. E olha que eu peguei, eu captei nesse último debate, nesse que eu assisti, alguns candidatos que estavam lá, né? Ironizando a posição do outro, principalmente de uma mulher, questionando a mulher pelo fato de ela ser mulher, professora, não sei o quê. Não pode, tá bom? Isso aí não pode. Porque o debate democrático tem que ser igual para todos, sem ofensa, gente. Não pode ferir o direito de ninguém. Usufruir de igual condições com a questão do tempo, todo mundo tem o mesmo tempo para falar, por isso que é muito bom, porque quando começa a propaganda política, quem tem mais tempo é quem tem a maior bancada. E quem tem a menor bancada fica com 30 segundos para falar. Julgar as ideias e não as pessoas. As pessoas estão ali no debate para debater ideias e não debater pessoas. E eu percebi também um dos candidatos que estava lá se pronunciando lá em questões pessoais. Ali não é questão pessoal, ali é a ideia que tem que ser debatida, né? Tem que ter direito à réplica e se for preciso ter uma réplica. Tem que evitar repetições. Tem que observar as normas e atender solicitações do mediador, porque senão vira bagunça. Planejar previamente suas ideias para poder fazer um discurso mais desenvolvido. E também avaliar qual foi o resultado do evento, se foi bom, agradável ou não para os debatentes, né? Para os debatedores. Então, isso aí é o que a gente pode e deve ter todos os participantes de um debate regrado. E tem que haver igual, essa igualdade de condição é a melhor coisa que tem em debates regrados, tá bom? Em um debate regrado, você deve responda a S para sim e N para não. Lembrando, só estou falando aqui de exemplos de debate político, porque está acontecendo muito no mundo, estamos vivendo exatamente a temporada deles, né? E a melhor exemplo de debate regrado que chega até o público é esse. Então, eu tenho que ilustrar. Estou usando apenas como ilustração, tá bom? Que fique claro aqui que é apenas uma ilustração. Então, em um debate regrado, você deve responder a S para sim e N para não. Você deve fazer acusações sem provas no debate regrado, nem no debate, nem fora dele, tá bom, pessoal? Não faça acusação sem prova, nem em debate e nem fora do debate. Sabe por quê? Porque quando você acusa sem provas, você pode responder processo por calúnia, calúnia e difamação. E é um processozinho que rende aí, no mínimo, uma multa de 40 salários mínimos e quem somos nós para estarmos aí com 40 salários mínimos disponíveis para dar o outro só porque nós fizemos acusações sem provas. Certo? Então, você não faz isso nem no debate e nem fora do debate. Então, você coloca sim ou não para esse quesito. Claro que não. Claro que não pode. No debate regrado, você pode discutir, o debate é um discurso, não é? Mas o que significa discutir? É bater boca? Olha, se discutir for no sentido de bater boca, não pode. Agora, se for no sentido de discurso, de discursar, de colocar a sua opinião, pode. Vamos ver qual o sentido aqui. Sim, né? Discutir, sim. Então, discutir significa colocar a sua opinião. discussão, ser comparada com bate-boca, aí não pode. Agredir jamais. Agredir, não. Olha, existem vários tipos de agressão. Não sei se vocês conhecem, tá? Existe agressão física, agressão verbal, agressão emocional, patrimônio. Tem todos vários tipos de agressão. E num debate, e nem fora do debate, por favor, não agridam. Não usem da prática de agressão. Agredir qualquer tipo de agressão, ou física, ou moral, ou verbal, né? Agressão verbal, agressão moral, agressão física, qualquer tipo de agressão é crime, tá bom? É previsto pelo código penal e você pode sofrer punição, não apenas com multas, tá bom? Mas aí você pode até mesmo ser privado de liberdade. Então, é não. A gente não pode agredir de forma nenhuma. Contestar. Você pode contestar um debate e dizer, opa, não é assim, não. Sou contra a sua opinião e vou dizer por quê. Você pode e deve, tá bom? Contestar faz parte do debate. A gente não vai para um debate para ficar abalançando a cabeça e concordando com tudo que se diz, não. A gente está lá exatamente para isso, para contestar. Quando a pessoa levanta a mão e diz, eu quero falar, eu quero falar, eu quero sair, né? Então, quando a pessoa diz, eu quero falar, ela vai dar a sua opinião e geralmente a opinião é controversa, é contrário àquilo que se está falando. E se é contrário, é uma contestação e contestar está livre. Pode ir à vontade. E se você vai a um debate regrado para polemizar, e o que é polemizar? Trazer assuntos pessoais, não é isso? Atacar a vida do outro pelo lado da família, pelo lado da moral. Ou seja, trazer para um discurso coisas que não são pautas do discurso. Estamos falando de sociedade, problemas sociais, solução para a vida do povo. E a pessoa vem colocar problemas pessoais, ah, é porque você traiu a esposa, tal. Trazer discursos como esses pessoais para um debate é querer polemizar. E polemizar só vai gerar a desordem. E a desordem não vai ser agradável para o discurso, vai atrapalhar o discurso. Então, polemizar pode. Aqui diz que pode, gente. Mas depende do polemizar. Se for polemizar para criar caos, não pode. Agora, polemizar para levantar apenas um tom maior, não sei. Eu acho que eu coloquei enganado aqui, deve ser ou não. Argumentar pode, deve. Porque o que é argumentar? É tentar convencer o outro a concordar com aquilo que você pensa através de colocações plausíveis, né? Você traz fatos, provas, dados, exemplos e tudo que você emite uma opinião e pá, joga o argumento segura o que está dizendo, exemplo. Aí você conta uma historinha, aconteceu isso naquele dia, daquela forma e tal e tal e tal. Então, isso é argumentar. Você pode, você deve, você tem obrigação em debate. Sem argumento, não tem debate, tá bom? Estou falando que está errado, apareceu foi aqui embaixo. Aqui também é um, sim, argumentar é obrigatório, certo? O polemizar, esse S bem aqui, deve ser o daqui, o do argumentar, porque polemizar não pode, tá bom? Você pode convencer, você deve convencer as pessoas no debate, claro que sim, nós estamos aí para isso. Debate, não é argumentativo? E o tom do texto argumentativo, ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Convencer o outro de que você e a sua opinião é que estão corretos, e se você vai a um debate e não consegue convencer ninguém, seria melhor ficar em casa, não fez o dever de casa, não estudou os conteúdos, não se preparou para o discurso. Aí vai passar para quê? Aí a pessoa que não sabe argumentar, a pessoa que não sabe convencer, ela perde a linha e passa para a agressão, para a polêmica, para fazer acusação sem provas, entenderam? Isso aí é o lado oculto, é o lado ruim do debate, isso não é o debate, isso é antidemocrático. Atacar a vida pessoal do outro, você não deve fazer isso nem debate, nem fora de debate. Vamos concordar com isso? Você não ataca a vida pessoal da pessoa, nem debate, nem lugar nenhum, porque a vida pessoal pertence a ela. Se você acha que a sua vida já já está insuficiente para você tomar de conta, adote os gatinhos, tá bom? Aí você cuida da sua vida e da vida dos gatinhos também. Aí deixa a vida das outras pessoas em paz. A gente não deve atacar a vida pessoal de ninguém. Então, não, isso não é debate, beleza? Isso não é debate. Próximo, defender um ponto de vista. Você pode ir em um debate, defender, claro, e deve. Debate é para isso, defesa de ponto de vista. Isso quer dizer argumentar, dar a sua opinião, para convencer, você tem que ter um posicionamento crítico. Defender um ponto de vista é exatamente ter o seu posicionamento, dizer o que pensa, sustentar, provar, manter e convencer a plateia. Show, gol, é isso que espera de você em um debate regrado. então, tá ok. Partir para agressão física, opa, nem no debate, nem fora dele, tá? A agressão física também é uma coisa prevista por lei, certo? É crime e pode resultar em penalidades que não serão interessantes a você. E fugir das respostas. Uma pessoa vem perguntar, faz uma pergunta aí que pode, que a sua resposta pode comprometer, né? O que você responder pode vir contra você. Não tem aquele negócio no tribunal? Tem no tribunal que diz assim, que a gente não pode provocar provas contra a gente mesmo. Então, às vezes o réu, ele não pode dar depoimento, se vocês já viram, se vocês já assistiram julgamentos, né? Mas tem a testemunha de um lado e do outro e raramente o réu é chamado a testemunhar. E por que que o réu não é chamado para testemunhar, professora? Por que que ele não é interrogado pelo advogado de defesa e pela acusação? É porque ele não pode gerar provas contra ele mesmo. E diante de um interrogatório, pode ser que ele termine falando coisas que não deva, tá bom? Por isso que não pode fazer provas contra si. E aí vem a questão de fugir das respostas. agora, se for um debate regrado, que é um debate todo é orquestrado, né? Ele é todo elaborado, planejado, é passado a pauta, você já estuda, se prepara, você sabe quem são as pessoas que vão estar com você. Se você foge às respostas, quer dizer que você não está preparado. Então, se for um debate regrado, você não deve fugir à resposta. Você até pode, se você quiser, você foge, mas não é legal, até porque o público está julgando, está assistindo e julgando. Atenção, quem usa das prerrogativas marcadas como não é a parte sem razão no debate, tá bom? Ou seja, a pessoa que faz acusação sem prova, que agride, polemiza, ataca a vida pessoal do outro, parte para agressão física e foge de respostas, esses aí é a parte que está sem razão no debate, né? Quem faz isso não tem razão nenhuma no debate. Segunda questão, marca alternativa incorreta sobre debate regrado. O debate tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas, sim, além de contribuir para cultivar valores como respeito pela opinião do outro, sim, e cuidado com o ato da fala, sim, durante o debate você tem que ter cuidado com o que vai falar, pensa, pausa, aí fala, tá bom? Correto, eu quero a incorreta, né? Então, não é a letra A. Letra B, durante o debate não se deve ironizar, isso mesmo, não deve gritar, com certeza não, não deve gesticular, jogar a mão, sabe por que não pode gesticular? Porque vocês ficam tão próximos ali do outro que um gesto mais bruto ou brusco ou um gesto mais abrupto, né? Ou seja, impensado, pode atingir o outro e ser visto como uma agressão física, entendeu? Então, não pode gesticular nem cortar a palavra do coleguinha, então, isso aí é correto também. Letra A está correta, letra B está correta. O debate regrado é proibido durante o período eleitoral? Opa, quem disse que o debate regrado é proibido? Pelo contrário, gente, é a alta temporada do debate regrado? É o período eleitoral, por isso que eu estou citando como exemplo, porque se vocês não virem agora, vocês vão ver quando, né? Aproveitam a temporada e assistam bastante ao gênero debate regrado, e dizem assim, olha, eu vi essa aula, eu sei o que pode e o que não pode acontecer num debate regrado. Então, letra C é a incorreta sobre debate regrado. Logo, a letra D não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto, mas é preciso saber expor, falar sobre a opinião e argumentar, não é isso? Então, é verdadeiro também sobre debate regrado. Terceira questão, assinal alternativa incorreta, aliás, correta, o debate regrado acontece geralmente em igrejas, clubes, lanchonete, olha, lanchonete não tem debate regrado, a não ser que as pessoas vão debater quem é que come mais ou quem gosta mais do suco, o suco mais doce ou mais gostoso, mas isso não é tema para debate. Tema de debate são causas sociais, tá bom? Letra B, o debate regrado acontece geralmente durante campanhas políticas, sim, em escolas, sim, na faculdade, sim, e na comunidade, sim, né? A comunidade também se reúne lá no centro, lá onde tem a, como é que a gente chama, associação de moradores, a gente vai lá e debate nossas ideias, então, letra B, está tudo corretinho. O debate regrado pode acontecer em casa? Até pode, né? Praia, não tem como você fazer um debate regrado numa praia, gente, não dá, haja areia e vento, né? Você vai fazer debate regrado num avião, olha, eu acho um espaço muito polêmico pra você fazer um debate, porque vai que a coisa esquenta e vocês estão no ar, e no hospital? Hospital é lugar de silêncio e não lugar de debate, tá bom? Então, letra B é a nossa resposta certa. Considerando as afirmações sobre a realização de um debate regrado, marque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas. letra A, durante o debate não se deve ironizar nem cortar a palavra de outra pessoa. A gente já viu anteriormente que isso é verdadeiro. Letra B, o valor de um debate nunca reside no valor dos argumentos? Opa, peraí, mas qual é a principal causa do debate? São os argumentos, são eles que sustentam o debate. Sem argumento, seu debate vai à falência. letra C, não se deve ter receio de mudar de opinião no decorrer do mesmo, que é o debate, se descobrirmos que o ponto de vista defendido não é válido. Eu vi isso acontecer num debate aí outro dia, né? Eu vi um dos candidatos dizer, olha, eu não tinha pensado assim como você, mas olhando pelo seu ponto de vista, você tem razão no que está dizendo. Eu ouvi alguém falar isso. então, isso pode ou não acontecer? A pessoa mudar de opinião no meio do debate? Pode, né? Se ele estava sendo insensato, refletiu, viu que estava errado, só que assim, muda, mas dá ponto para o coleguinha. Mesmo que não se partilhe da opinião expressa, deve-se respeitá-la, sim, e ouvir atentamente o que os outros têm para dizer, sim, posso não concordar com nada do que tu dizes, mas te dou todo o direito de falar até o fim. Então, é verdadeiro. Simbora. De acordo com as afirmativas sobre o gênero textual debate, marque a alternativa incorreta. O debate permite a abordagem de um tema, sim, a partir da apresentação e confronto de vários pontos de vista, sim. Sim, eu quero a afirmativa correta, não, a incorreta, né? Ele quer a incorreta. Então, bora ler mais, que a 1 está aqui. b, as diferentes posições dos intervenientes devem ser defendidas com base em argumentos válidos e consistentes, com certeza. Se você não tiver argumentos válidos e consistentes, como é que você vai intervir na conversa do outro, defender a sua ideia? Não pode, né? O debate utiliza de alguns recursos não verbais, como postura, tom de voz, articulação. Olha, gente, eu observo tudo isso e é verdade, viu? A gente que está na plateia, a gente também observa a postura, como eu falei até no começo da aula, vocês viram? O tom da voz, se fala manso, se fala com mais, né? Articulação, como a pessoa se desenrola, se ela não fica ali nervosa para responder, isso aí também a gente lê. Então, a incorreta sobrou o quê? Se aceita a correta, sobrou de errado a letra D. Os negociantes em um debate geralmente não possuem caráter persuasivo. Com certeza está errado. não possuir caráter persuasivo, porque é persuasivo, professora, é convencimento das pessoas, gente, eles estão ali treinados para convencer o outro, tá bom? Dentre os tipos de debates listados abaixo, identifico que não seja regrado, não é um debate regrado, debate político é regrado, com regras, debate escolar também é com regras, debate filosófico também é com regras, debate espontâneo, não, né? Se ninguém, se é espontâneo, começou ali do acaso, não tem como ter criado as regras ainda, não deu tempo. Vamos falar de coesão textual, a gente viu hoje a coesão por referência. E o que é a coesão por referência? É essa daqui, olha, a coesão referencial é aquela em que a gente vincula uma palavra a outras palavras através de elementos coesivos, é isso? E essas trocas de palavras, uma que se refere a outra, não deixando morrer o assunto, trazendo de volta sempre o assunto, lembrando o leitor do que é que se está falando no texto, isso é chamado de cadeia de referência, tá bom? Não deixar o leitor se esquecer do que é que está sendo falado no texto e ao mesmo tempo ajuda também você a não se perder nas suas ideias e não tangenciar o tema. E o que é tangenciar o tema, professora? É fugir ao tema, se você tangenciar significa diminuir, reduzir ou partir para o outro lado do tema, certo? Falar de outros pontos que o tema também abrange, mas que não era o tema central, não era o que se queria. E fugir ao tema significa que o tema propõe um assunto e você falar de outro. Então, quando você usa referentes e correferentes, quando você tem o referente que é o assunto e você usa correferentes, quer dizer que você está trazendo o tema de volta, você está lembrando o tempo todo para o leitor sobre o que é que você está falando. Isso é uma forma de manter o leitor atento e de que você que escreve também não perca a consistência do desenvolvimento e da progressão textual. Então, a coesão referencial, são duas, nós temos a coesão referencial anafórica e a catafórica. A anafórica é aquela coesão que retoma o que foi falado anteriormente. então eu digo Mariana Mariana foi à praia ela voltou bronzeadíssima. Ela quem? Mariana. Então, se o ela se refere a quem eu falei antes é uma catáfora, é uma anáfora. A catáfora faz o sentido contrário, ela é uma progressão, ela vai para frente, tá bom? Então, se eu digo assim ela voltou bronzeadíssima a Mariana que foi à praia. Primeiro eu falei ela voltou bronzeadíssima, depois eu disse quem era ela? a Mariana que foi à praia, entendeu? Então, isso agora virou uma catáfora. Eu primeiro usei o correferente, só depois eu coloquei quem era o referente, certo? É um movimento contrário. Olha o exemplozinho aqui do lado, coesão referencial anafórica tem. Vi outro dia, outro lado, vi no outro lado da rua o João, chamei o, o é o João, disse-lhe que pretendia e ele acolheu a minha ideia e ajudou-me. O João aí está representado pelo O, pelo Li e pelo Ele. Na coesão catafórica acontece assim, o pássaro voou, ele, ele quem? O pássaro, né? Fica feliz quando está livre, mas é um animal triste quando está preso, tá bom? aqui a catáfora está depois e o outro anáfora que vem antes. Texto com problema de coesão referencial, ai Deus, eu nem quero ler. Texto com problema de coesão é também texto com problema de coerência, vai ter assim problema de sentido. Ela terminou comigo, mas disse que me ama. Esse texto é do dia 29 de agosto de 2019. Namoro com ela há sete meses, ela que me procurou primeiro. No começo tudo era um mar de rosas. Com quatro meses ela terminou, olha o tanto de ela que ele repete. Com quatro meses e a palavra meses também repetida há sete meses, quatro meses, né? Com quatro meses ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Um dia depois eu disse a ela já tem um, dois, três, quatro ela. Dia depois eu disse a ela que voltaria com ela e faria ela esquecer ele. Ave Maria, haja ela e ele. Ela pensou e disse que na verdade tinha apenas um carinho pelo ex, não amor. Meses depois passamos por uma semana que brigamos direto. Deve ter sido por causa dos pronomes, né? Ficamos dois dias bem e ela terminou comigo. comigo de novo, né? Já eu comigo duas vezes. Dizendo que nosso namoro não tem futuro e que não queria mais ser minha namorada. Porém, ela disse que me ama tanto para mim quanto para minha mãe e eu também amo muito mesmo ela. Faço de tudo para ela. Só que eu só que eu perdi para ela só que eu pedi para ela para voltar é o certo? Será que eu vou estar me humilhando? Eu quero muito mesmo voltar com ela. Olha, foi tanto ela que deu um engasgo, né? Fiquei de barriga cheia aqui com tanto ela que eu comi nesse texto, tá bom? Então, isso aí é um texto com problema de coesão referencial, não é, pessoal? Primeiramente, está faltando um referente, aqui nós não temos um referente, quem é o ela? Ela já diz ela no começo do texto, mas ao longo do texto ele não diz quem é ela, você subentende, né, que é a namorada, mas quem é a namorada? Quem é o ela? Ele não diz quem é a pessoa, certo? Desde o começo do texto aqui, ela terminou comigo no título, ele já não diz quem é o ela, mas talvez ele queira o quê? Esconder a pessoa, tudo bem, sem problema. Agora repetir, olha, essas repetições de palavra é preocupante, viu? E ainda usar o verbo, como eu falei para vocês, a gente não usa o pronome como terminação verbal, o pronome pessoal do caso reto não pode ser complemento verbal, eu não posso dizer assim, deixa eu pegar aqui que eu vi um exemplo, eu também amo muito ela, voltaria com ela, tudo, esqueceu, ela pensou e disse na verdade, e ela terminou com ele que o nosso namoro não tem futuro e que não queria mais ser minha namorada, porém ela disse que me ama tanto para mim quanto para minha mãe, eu também amo muito, amo muito mesmo ela, está aqui, amo muito ela, amo ela, amo ela, amo ela, amo ela da galinha, certo? Então, nós temos aqui muitos problemas realmente com a repetição de pronomes desnecessários e faltas de referente, nem catáfora e nem anáfora, o texto fica aí comprometido. No início do texto, lê-se, namoro com ela há sete meses, ela que me procurou primeiro. O erro de coesão referencial ocorre por quê? Qual foi o erro de referência, de coesão referencial aí no trecho, namoro com ela há sete meses, ela que me procurou primeiro. Onde está o erro? O verbo namorar é transitivo, direto, e não precisa da preposição com. Ou seja, o correto seria namoro, nem eu namoro ela, namoro há há sete meses, né? Namoro há há sete meses. Isso é verdade, gente, olha, o namorar com é errado, tá? Quem namora, namora alguém. Eu namoro o Pedro, eu não namoro com o Pedro, namorar com o Pedro é levar ele junto contigo quando você for namorar, aí ele vai segurar a vela, tá bom? Isso aqui é correto, mas não é um problema de coesão referencial. Isso aqui é um problema de regência verbal, tá bom? E eu quero o erro de coesão referencial. Ele errou também na regência, coitado do texto do rapaz. E ainda quer voltar com ela. Letra B, se o sentido do texto é informar tempo decorrido, usa-se A do verbo Aver e não a preposição A. Namoro com ela há sete meses. Tempo decorrido, não passou o tempo? Não é um tempo que passou? Faz sete meses? Então, se você for faz sete meses, tem que ser o A verbo e não o A preposição. Correto? Só que aqui não é caso referencial. Aqui é um erro mesmo da troca, né? Da troca do A verbo pelo A preposição. Você pode chamar isso aqui até erro de ortografia, tá bom? Aqui pode ser considerado um erro ortográfico. Letra C, o pronome pessoal do caso reto não pode ser empregado como complemento verbal. Namoro com ela, não pode mesmo, né? Namoro ela, não pode. Eu a namoro ou namoro-a há sete meses. Deveria ser isso, né? Mas isso não é coesão referencial. Isso aqui é um problema de concordância verbal, não, como é que a gente chama? É um erro sintático. Vou colocar aqui. É um erro de sintaxe. E letra D, o pronome ela, ela e me são pessoais. Sua função é substituir um substantivo que já tenha sido citado no texto anteriormente. O que não ocorre. Isso aqui é erro de coesão referencial. O pronome ela, o pronome me tem que se referir a alguém. Então, não houve referencial. Eu não sei quem é ela e muito menos quem é o me. Como é que o leitor vai saber quem é ela e quem é o me? A gente não sabe. Logo, ocorreu problema de coesão referencial porque não tem, não sabemos quem é o ela nem quem é o me. entenderam? Tu só usa o ela se você usar primeiro o nome da menina, Silvana. Ela me deixou. Eu, quem? Joaquim. Eu, Joaquim, fui deixado pela Silvana. Ela me deixou. Pronto. Agora você pode usar os pronomes. Mas sem antes colocar um referente, não se usa os pronomes pessoais. Segundo, se reescrevermos esse trecho do texto em língua formal aplicando-lhe coesão e coerência textual, a forma correta seria namoro com Solange há sete meses. Esse A tem que ser verbo, certo? Não é o A preposição, então já elimina. B, eu namoro Solange há sete meses, verbo A, V, tudo bem. Mas assim, se eu estou usando a língua formal, eu vou evitar usar número, tá bom? Não use número na linguagem formal. É melhor você usar, principalmente quando se trata de unidades, né gente? Sete é uma unidade. Então, para que você votar o número? Use o numeral. Vamos letra C. Vamos de letra C, então. Há sete meses que namoro Solange. Então, um dia ela me procurou. Ui, ficou bonito. Não vi erro ainda, vou ler de novo. Há sete meses que namoro Solange. Então, um dia ela me procurou. Corretíssimo. Letra D. Eu a namoro, mas olha só o problema aqui, gente. O problema é que o eu, né? Eu a namoro, tá certinho, puxou pra frente. Eu a namoro há sete meses. Certo dia, ela me procurou. Mas aqui eu não sei ainda quem é o eu, eu não sei quem é o a e eu não sei quem é ela. Ou seja, está faltando o referente. Eu tenho os co-referentes, mas não tenho o referente, então não mudou nada. Aqui, eu supostamente coloquei uma Solange, poderia ser Maria, Tereza, Silvana, quem você quiser, mas só para ver um referencial. Depois que eu falo de Silvana, é que eu posso retomar a palavra ela. Então, a que estaria mais ou menos correta seria a letra C, tá bom? E na questão referencial aí seria a letra C. Simbora. No trecho, ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Ocorre o quê? Coesão referencial e sequencial, ela terminou comigo. coerência sem coesão, coesão sem coerência e inadequação do uso do pronome comigo. Coesão referencial e sequencial. Nós ainda nem falamos do sequencial, né? Coerência sem coesão. Ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Tem coerência, mas não tem coesão. Opa, está aqui, cadê a resposta? Não veio, né? Então, peraí. coerência, sim, porque você entendeu o assunto, mas está faltando coesão. Seria a letra B a nossa resposta. De modo geral, o texto tem problema de coerência também, né? Que se deve principalmente a qual fatores relacionados abaixo. O que está faltando na coerência dele? Se deve à inferência, as informações não foram simplificadas ou são os fatores de contextualização, os interlocutores estão em contextos diferentes? Foi questão de informatividade, ocorreu erro de informações? Foi o princípio da não-tautologia, as ideias são redundantes, repetitivas? Ou é o princípio da não-contradição? Olha, é redundante, é repetitivo. Eu acho que é o uso demais do ela, né? Teve muita repetição, então ficou redundante. Por isso, ocorre a falta de coerência, tá bom? Geralmente, quando você peca na coesão, vocês também pecam na coerência, tá? Raramente você tem coerência sem coesão. Num trecho isolado pode ser, mas quando você junta o texto todo, você vai entender que não teve, se não tem coesão, compromete também a coerência. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, disse que encontrou outra pessoa, ela jogou os meus sonhos todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar numa boa. Ainda bem que eu sou professora, né, pessoal? Se eu fosse cantora, tava ferrado, não conseguia fazer nem um show por mês, né? Aí a música do Chitãozinho e Chororó. No trecho, ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Os termos destacados, ela, eu e ela, são o quê? São os referentes, os co-referentes, a coesão, a coerência. Ela, né, pronome? Eu, né, pronome? Ela, né, pronome? Pronomes são co-referentes. Substantivos são os referentes. Co-referentes são os pronomes. De novo, usaram a co-referência sem antes ter o referente, tá bom? Do trecho, ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Podemos inferir, inferir quer dizer o quê, professora? Compreender, interpretar, entender, concluir que trata-se de um casal de namorados, namorado seria eu, a namorada, ela, que vive uma relação abusiva. Abusiva por quê? Porque ela ligou terminando com ele? Isso é normal, isso não é abuso. Trata-se de um casal marido, eu, e a esposa, ela, e que ela terminou, olha, a única coisa que tu sabe aqui é quem é ela. Ela é o feminino. Eu, tu não sabe se é feminino ou se é masculino. Na letra, não dá pra saber quem é. Agora, porque tem um homem interpretando a canção, você pode imaginar que seja o eu, homem. E se for uma mulher cantando como eu, acabei cantando aqui, ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Se eu tô cantando, esse eu passa a ser euzinha. Então, eu tenho uma mulher terminando comigo. Entenderam? Então, é por isso que tem que ter os correferentes. A resposta aqui, vamos pegar logo qual é. tratam-se de pessoas cuja relação amorosa foi interrompida por uma das partes. Queridos, a nossa aula de revisão terminou por aqui, mas na terça-feira a gente volta com mais língua portuguesa pra vocês. Um bom final de semana e até terça. Tchau.